Uma aula de defesa no time que tinha o melhor ataque do estadual. Pois é, o Paulistano não viu a cor da bola ontem. Quando a gente fala caldeirão, não é à toa. Aqui o caldo ferve mesmo. Fim de jogo? Nada disso. Era só o fim do primeiro tempo. Jogadores que roubaram a festa. Roubaram a bola. Por baixo. E por cima. E um personagem que roubou a atenção. Tayroni foi o ponto de equilíbrio do Mogi Basquete. Até mesmo desequilibrado. Eu faço isso porque eu acho que nós temos um torcido aqui. Grandes do melhor do Brasil. Eu jogo, eu não sei como eu falei isso, mas eu jogo contra eles. Quando eles ficam muito barulho, eu sinto boas coisas. Ritmo forte, principalmente sem a bola. Uma defesa extremamente agressiva de deixar espanhol com sorriso de orelha a orelha. Eles fizeram um trabalho perfeito. Possivelmente hoje, eu sinto o jogo perfeito. A eficiência na marcação refletiu em todos os setores, inclusive nos rebotes. Domínio no garrafão, graças à ajuda de um cara de apenas 1,90m. Jimmy voava entre os grandões. Sete rebotes. Nada mal, hein, baixinho? O time já começou o jogo bem agressivo, né? Então, estão com bastante energia. Então, estava indo em todos os rebotes. E acaba que ela vem. Dessa forma, o ataque fluiu naturalmente. E o Mogi foi para o intervalo com vantagem de 21 pontos. Entendeu agora, festa? E seria normal a equipe relaxar na volta do intervalo. Pelo menos um pouquinho, certo? Voltou igual um rolo compressor. Os mojianos dobravam em todos os cantos da quadra. Até na saída de bola. Defesa impressionante mesmo. Há muito tempo eu não via uma equipe defender tão bem. E atrapalhar, né? Realmente o jogo da outra equipe, como o Mogi fez hoje. Final do terceiro quarto. E o que impressiona é a performance de Mogi. Que é refletida, obviamente, no placar. O paulistano fez apenas 14 pontos nesse quarto. Time de Mogi das Cruzes, 27. Mais um quarto vencido pelos mojianos. Um verdadeiro massacre aqui no Hugo Ramos. No último quarto, o que se viu foi a apatia de todo o elenco da capital. Jogadores e comissão técnica pareciam não acreditar no que estavam vendo. E Xamel tratou de acabar com qualquer esperança de reação do paulistano. 87 a 44. E a esperança de que amanhã a história se repita. Sabemos que o jogo de quinta vai ser totalmente diferente. Mas vamos ver se conseguimos lotar mais uma vez o Gau ou o Calderão para quinta. E aí com aliento da nossa torcida podemos igualar a série. O que você pode falar para o acessador aí, confiante? Pode aparecer aí, lotar ginásio, que a gente vai estar do mesmo jeito. Amanhã, oito horas no Gão, ingressos à venda a partir das duas da tarde de hoje lá no ginásio. Amanhã tem mais, hein? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.